Para garantir a redução dos custos do transporte público, uma série de medidas vem sendo tomadas pelo governo federal desde o ano passado. Entre elas, a desoneração da folha de pagamento das empresas de serviço de transporte coletivo e a redução do custo de financiamento para a compra de ônibus. A reportagem é de Ricardo Carandina. As primeiras medidas para reduzir os custos da cadeia do transporte público começaram a valer ainda no ano passado. Em junho de 2012, a CID, que é um imposto sobre os combustíveis, foi reduzida a zero. Em janeiro, o governo viabilizou redução média de 20% no preço da energia elétrica que move trens e metrôs. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a economia foi de R$ 425 mil por mês em Belo Horizonte e de R$ 600 mil em Recife. No mesmo mês, foi eliminada a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento das empresas de transporte urbano e das que fabricam ônibus e equipamentos para ferrovias. As empresas podem economizar até R$ 1,5 bilhão por ano. No início de junho, as empresas de transporte deixaram de pagar piscofins. Os ônibus estão isentos de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e existem condições facilitadas para a compra de coletivos, vagões e locomotivas. O governo federal também concede subsídios para os metrôs de Natal, Maceió, João Pessoa e Belo Horizonte. Uma colaboração do governo federal, um esforço que nós estamos fazendo de desoneração de todos os setores da economia e que também fizemos no transporte coletivo. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e que vai agora ser analisado pelo Senado Federal, propõe novas reduções ou eliminações de impostos. Mas o ministro da Fazenda Guido Mantega avalia que para outras desonerações vai ser necessária a participação de prefeituras e governos estaduais. É preciso que haja uma compreensão de que há responsabilidade dos três poderes, das três instâncias de governo nessa questão, tá certo? Neste ano, nós fizemos reduções de tributos que permitem, no caso de ônibus, quase 7,5% e no caso de metrô, 10%, este ano e mais do que nós fizemos nos anos anteriores.